Oi pessoalinhas, antes do vídeo aqui pra falar pra vocês que esse vídeo que vocês vão assistir agora já tem mais ou menos uma semana que eu gravei ele e aí com tanto conteúdo, com tanta coisa produzindo, com tanta correria, eu acabei não tendo tempo pra editar ele pra vocês mas agora ele tá indo ao ar, agora que a gente tá com o tempo normal de novo e é até bom porque às vezes grandes ídolos partem e a gente lembra quando eles partem e depois passa um pouco e já esquece é muito bom lembrar mais uma vez, uma semana depois e nunca ser esquecido a figura e a importância que é o João Mulato na nossa boa música sertaneja tá bom? tá aí a explicação pra vocês, pra quem achou que eu nunca fosse fazer o vídeo sobre o João Mulato, tá aí deixa o seu like no vídeo se você gostou, tá bom? e vamos curtir o João Mulato no YouTube aí porque o acervo é gigante pra gente um beijo no seu coração Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo fazendo esse vídeo aqui hoje pra falar de mais uma perda irreparável que a música sertaneja sofreu e sentiu essa semana que foi a morte do João Mulato, apelidado carinhosamente de violeiro furacão e que foi conhecido desde quando ficou famoso pelo primórdio da sua carreira com a dupla João Mulato e Douradinho foi muito conhecido também por ter tido muitos parceiros, muitos Douradinhos eu não sei nem precisar aqui quantos foram não teve só dupla com Douradinho ele foi um cara que teve dupla, por exemplo, com o Pardinho, do Tião Carreiro dizem, não tenho certeza, que foi até o Tião Carreiro mesmo que tava doente na época já e a pedido do Tião Carreiro que o Pardinho fizesse a dupla com o João Mulato o João Mulato tinha um estilo muito interessante ele era aquele cara que aparentava ser bem sistemático ser bruto, um homem de poucas palavras falava só o que tinha que falar mesmo não era igual um tagarelo, igual eu não, que fala mais cabocano ele era um cara que falava pouco, mas falava bem tinha suas convicções um cara que falava o que pensava e apesar de parecer um cara muito grosso assim, às vezes às vezes com as suas palavras curtas e tal tem um verso dele que eu gosto muito e que atualmente faz muito sentido pra minha vida que é eu vou aonde tem amor aonde tem ódio eu não quero ir no lugar onde tem viola eu chego e não quero sair não quero mais sair e é mais ou menos isso, né? porque pra ele, no caso que ele tava contando é felicidade chegar numa roda de viola falou que tem viola escutou o ponteado da viola é sinônimo de tô bem tô bem aqui agora isso aqui me causa alegria e eu tô numa fase bem bem desse jeito assim a gente vai entendendo aos poucos que, poxa é aonde tem amor é aonde tem boas vibrações que eu quero ir, cara eu quero ir a gente chega num ponto que você cansa de dar amor em ponta de faca gente que exala ódio tchau, velho tchau, fica aí quer largar a mão disso aí vamos falar de de amor e de coisas boas chega pra cá tem sempre mais espaço mas pra ser do jeito que você tá sendo desculpa não vou não vou mais e quando você aprende a fazer isso de fato quando você toma isso como um lema de vida sua vida muda, cara então esses versos aqui do João Mulato falam muito sobre a atualidade a forma que eu tô o meu lema de vida atual e eu acho isso muito interessante você partir deste mundo deixando esse tipo de mensagem é eu penso que é esse tipo de mensagem também que eu quero deixar pro dia que eu me for tem uma curiosidade do João Mulato que pode ser legal e pode ser às vezes até uma coisa assim injusta, né que o pessoal pode pode pensar muita gente talvez não saiba principalmente quem é mais da nova geração que é a música famosa do Daniel do Meu Reino Encantado eu nasci no recanto feliz bem distante da povoação essa música muita gente pode pensar que é do Daniel até contando a própria história dele de repente tem até coincidências e tal mas essa música foi gravada primeiro com o João Mulato e o Douradinho e a curiosidade não é nem isso a curiosidade é ela é assinada pelo Valdemar Reis e por uma outra pessoa e o João Mulato como um cara de poucas palavras mas firme falou com todas as letras quando perguntaram pra ele que essa letra essa parceria a segunda pessoa que eu não me recordo o nome aqui agora não fez não pôs um pingo no i nessa música e que o Valdemar fez a letra e que o João Mulato musicou a música musicou a letra e que ele não sai ali assinando a música não sai com o autor apenas a interpretou e aí é aquela coisa é a palavra do João Mulato contra a palavra de quem assinou mas se tratando de um homem de palavra que não costumava mentir esse tipo de coisa não é de se duvidar sou o outro compositor da música com o Valdemar Reis e me tiraram da música e entrou outro cara que não fez um pingo no i só pôs o nome só pôs o nome chamado garupeiro garupeiro e de luxo ainda porque engarupando uma letra igual ao meu reino encantado João Mulato ficou conhecido na internet principalmente pela nova geração também por ter sido um defensor da música raiz que como sempre meter na boca nas coisas que ele não concorda como por exemplo um sertanejo universitário ou qualquer coisa que você chame desse novo sertanejo e uma das coisas que ele mais reclamava é algo que eu já já falei aqui no canal ainda é algo que eu concordo com ele a indignação dele também é a minha indignação muita coisa passou a ser chamada de sertanejo que não é sertanejo que não tem proximidade com o sertanejo então por exemplo pegar uma música colocar nela batida de funk elementos de música eletrônica tudo mistura tudo funk elementos de coisa eletrônica instrumentos de de estilos que sei lá não tem absolutamente nada a ver com o sertanejo e aí pega faz um ritmo e ainda coloca num ritmo latino uma pegada latina sei lá aí entra lá nas playlists do spotify de música sertaneja é complicado é complicado não tem como discordar do João Mulato nesse ponto e eu ainda continuo batendo nessa tecla a diferença na minha opinião dando a opinião aqui agora em relação a esse do João Mulato a diferença é que ele tinha um pensamento mais conservador quanto a isso e na cabeça dele e é uma coisa que eu super respeito assim como eu acho que a gente tem que respeitar a forma que as pessoas pensam desde que tenha pelo menos um embasamento aquilo que ela está pensando e o do João Mulato tem ele defendia que a música sertaneja é aquela música raiz do campo da viola ponteada das modas de viola e que tinha que ser daquele jeito pra sempre porque ele até falava uma frase legal que o que nasce bonito o que nasce bom não precisa ser mudado de fato tem sentido tem sentido pra caramba essa frase agora tem sentido concordo e aí a gente pega e entra no âmbito comercial da coisa porque todo mundo quer cantar compor produzir e tralala e quer ganhar dinheiro até que ponto vai continuar dando dinheiro até que ponto vai continuar sendo comercial e é por isso que não só o sertanejo todos os estilos evoluíram de alguma forma o sertanejo no caso como a gente já falou que várias vezes passou a viver de plágios não só isso mas muitas vezes de coisas pobres de cópias tipo esse aqui deu certo então vou gravar nessa linha aqui também claro que isso é deplorável pensar só no dinheiro é ridículo mas o dinheiro não pode ser descartado então a evolução de vários gêneros musicais não só o sertanejo é uma coisa natural é uma coisa que se observa até pra manter firme dentro do consumidor aquela vontade de continuar consumindo uma coisa cada vez dentro daquilo que ele gosta mas um pouco mais diferente uma coisinha ele é mais e tal nossa que misturinha que ficou legal o duro é quando descaracteriza total aquilo e chama aquilo de sertanejo por exemplo ele discordava muito da nomenclatura sertanejo universitário porque ele dizia que a música atual não tinha nada de sertanejo e que o universitário também era estudante de faculdade ou seja levando bem ao pé da letra olha eu sou sincero pra você eu não classifico isso aí como sertanejo não o problema é que eles não souberam arrumar um nome pra música deles aí pôs sertanejo aí botaram universitário no meio mas também não não conheço música sertanejo universitário eu não conheço conheço o estudante universitário mas sertanejo universitário eu não conheço e aí muitas pessoas tipo ah isso aí mesmo eu entendo o povo da geração do João Mulato pensar assim agora a pessoa mais jovem que não entendeu o porquê que aquilo chama aquilo aí eu acho que é falta de vontade da pessoa de querer aprender por exemplo sertanejo universitário por que sertanejo universitário porque era exatamente universitários cantando músicas sertanejas nas universidades ou festas dessas eventos promovidos por essas universidades numa época em que ainda era vergonha falar que gostava de sertanejo porque ai sertanejo é brega ai sertanejo é música de cor sertanejo é música de velho e esses caras jovens as mulheres e homens jovens que estavam ali promovendo música sertanejo com outra roupagem a música que era por exemplo como um anjo você apareceu na minha vida de repente virou como um anjo você apareceu ganhou uma nova roupagem deixou aquela coisa mais jovial e ainda eram as mesmas músicas inclusive uma característica muito legal do universitário foi pegar as músicas que já existiam já eram sucesso e cantar elas mesmas as mesmas que eram respeitadas deixando elas com um tom mais jovem esse era o universitário o problema que as pessoas pegam tem muita gente que pega hoje um funk nejo e chama de universitário e não é mais gente acho sim que chamar qualquer coisa de sertanejo é um problema mas eu acho que acima de tudo é aquela coisa que a gente pensa o nome não é o maior problema o maior problema é ser ruim é ter muita coisa ruim ser colocada junto com coisa boa ou coisa que não faz sentido ela estar ali naquela categoria enfim o João Mulato acabou falecendo aos 69 anos de idade novo novo pra caramba hoje em dia morrer com 69 anos é morrer jovem demais e vocês sabem disso ele tava lutando contra um câncer tava morando ali parece que há 12 anos já na cidade de Bauru ele que é natural mesmo ali do interior de São Paulo se eu não me engano Araçatuba se eu não estiver enganado e é isso aí a gente que lamenta mais uma perda da nossa música sertaneja sertaneja de verdade raiz fique em paz João Mulato você se foi mas a sua obra ficou e que obra e que obra muito obrigado por tudo que você fez pela música sertaneja e por tudo que você deixou pra nós o seu legado e esse lema eu particularmente falando agora trago ele pra minha vida porque eu tô vivendo isso cheguei nesse ponto de pensar da mesma forma da sua música eu só vou onde tem amor e a todos os fãs da boa música sertaneja de João Mulato João Mulato Douradinho vocês tem aí um acervo da obra dele pra aproveitar o resto de suas vidas também obrigado João Mulato fique em paz beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo vou aonde tem amor aonde tem ódio não quero ir no lugar que tem viola eu chego e não quero mais sair eu chego e não quero mais sair eu chego e não quero mais sair